E todo mundo sepá e só eu ficar sempre com... É, eu vi que ele tá muito louco. Vai sair meu vídeo. Ela tá ali, ela tá no vídeo. Bonitinha essa caixão, eu gosto. Era que, porra, essa aí tem a piercing, o caralho aí. Toma, cara. Isso aqui não é tão fico. Toma um bode de idioma, mano. Nossa, achei o tom duplo aqui, ó. Ó, ó, mano. Pega a galera também. Não, mas representa a galera. Vai no parado. E aí, rapaziada. Mais um vídeo hoje. Rafael Vieira. Júlia, 4h20. Eu sou o Pedro. Lucas Trovieja aqui. Tentando fazer um cavaquinho conosco. Tamo aqui na brisa, minha mãe viajou. Tô curtindo a goma, tomou uma golinha aqui de cachaça. No outro vídeo anterior vocês acabaram de ver. Hoje é domingo. Tô no mesmo dia. Fazendo o mesmo rolê. Vamos gravar onze dia aí pra galera. Passeira pra gente, né? Pra gente. Mas você esqueceu de contar da participação especial que vai ter, né? Pra gente ver esse vídeo. O que? Apesenta. Meu, Victoria. Vocês já viram ela algum dia. Dá um grau nela aí, Juliano. Dá uma trapa aqui. Pode erguir. Pode erguir. É aqui ó. Tá aqui ó. Victoria, Saga Soia, nosso truta, minha cachorra. Vugo Flicker. Vugo Flicker. Tamo aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tá tranquila, tá tranquila Vocês nunca mais vão vê-la Mais educada que várias Mas educada que várias Isso que sou eu Agora a gente vai tocar Amigos Uma música aí, composição minha e metade Poucos amigos Que é uma composição do Julián 420 Mais uma da gente aqui do Julián de Rê Tamo aí Sempre pela gasolina Três horas da manhã Vai E a cigarra já está cantando E a cigarra já está Acabando Meu vizinho não gostou Do cheiro disso E eu tento deitar Travesseiro de espuma dura Não consigo nem me comportar Nem me encontrar E se eu já gostei Por tudo isso Me lembro bem Daquela vila Que custava pouco Pra ser feliz Amigos que vem Amigos que vão Amigos que irão ficar No coração Hã Como irão ficar Amigos mesmo Ficam Não irão ficar Eles ficam Persistem Indeterminados Colegas são muitos Mas amigos são poucos Nos tendo eu conto Os que estão de verdade Não sei qual o intuito Não aumenta o louco Não me engano Faço as amizades Traiçoeiros e interesseiros Vendo esses defeitos Entendo ou não Cresce os noites De qualquer jeito Cansado desse papo Acendo logo um taco Sinto o efeito Com os meus parceiros Eu me medo Tô sem dinheiro Eu tô aqui firmão Já que na melhor Ou na pior Tão mijudão Fazendo a junção Eu saco letera Batera de bloco E violão Sem marca, touca Sem conspiração Sem treta Sem treta Sem treta Sem treta Aê tio Sem treta Tipo tuta Que trata Fuduta Puta flá Que buceta Bota as gata Na mesa E me diz quem é tu Se fosse um mano firmeza Eu já teria descolado Rafael Ai Colega São muitos Mas amigos São pouco Ai Devei Daquela vida Eu me lembro Que custava pouco Pra ser feliz Custava pouco Custava pouco Mais um Colega São muitos Mais amigos São poucos Me lembro bem Daquela viola Só cá Só cá Só cá Desculpa Fui Compreendão Pra vocês Todos nossos amigos Colegas Cinco horas da manhã Tá acontecendo com você Me desculpa meu vizinho Me desculpa Não quero atormentar Só não consigo parar De pensar E pensar E pensar E pensar E cantar Pensar no que? Rap mix Rafael Vieira Os todo mundo errava